Bom, vamos analisar agora um modelo subjacente do mercado, tá? E tentar criar uma interface entre os preços de um ativo e alguma coisa que lembre um diagrama de estado, tá? Alguma coisa que nos fique familiar com a termodinâmica, por exemplo. Nós vamos tentar criar esse modelo subjacente, essa análise, essa visão subjacente do mercado, tá? Pelo menos de maneira conceitual. Eu não vou conseguir definir um processo operacional para medir as grandezas que eu estou falando, tá? Mas pelo menos conceitualmente a gente vai conseguir, ou nós vamos pelo menos tentar, acho que nós vamos conseguir, construir uma visão diferente, uma visão muito semelhante à termodinâmica dos preços, da variação dos preços de um determinado ativo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, quando vocês olham as ações no final do pregão, tá? Então vocês já fizeram isso, vai aparecer geralmente o preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo, o preço médio e o preço de fechamento. Preço de fechamento é o último negócio, então o preço do último negócio. Então as pessoas estão comprando e vendendo ações lá, qual foi o preço do último negócio? Esse é o preço de fechamento. Se vocês repararem os ativos mais líquidos, o preço de fechamento é praticamente o preço médio, tá? Vocês conseguem ver isso quando vocês baixam os arquivos da Bovespa, da B3. Às vezes eu falo Bovespa porque o nome mudou, não faz muito tempo não, para B3. Então ainda, quando eu falo Bovespa, é a mesma coisa que B3. Era Bovespa o nome antes. Se você pegar os arquivos da B3, tá? Você pega os ativos mais líquidos, você vai ter esses dados, tá? Nós vamos ter uma aula que eu vou ensinar vocês a pegarem esses valores da Bovespa. São bases em Axis, tá? Mas é importante a gente ter isso como backup, saber trabalhar com esses dados. Mas então, voltando. Ao final do dia, o preço médio, o preço de um ativo, o preço de fechamento é basicamente o preço médio, tá? Então, eu escuto representando aqui. Eu estou falando que o preço, vamos falar que o preço de fechamento é o preço médio, tá? O que é o preço médio das negociações? Você pega cada negociação, então cada preço de compra ou venda, que eu estou representando por PI, e o número de ações negociadas, que é NI, tá? Então eu faço essa somatória e divido por M, maiúsculo, que é a soma em módulo de todos esses NIs, tá? Aqui eu estou descrevendo que esse ΔP tende para zero. Então eu vou ignorar ele, tá? Ele é muito menor que o resto. Ele é desprezível, tá? O tamanho dele. Então, se a gente, então, escrever essa expressão do valor médio, NI, tá? N minúsculo, N minúsculo índice, é a quantidade de ações do negócio. O preço do negócio, ele é um preço que pertence aos reais positivos, tá? Ele, a priori, não tem nada que impeça, ao meu ver, o preço ser zero. Eu acho que não tem nenhuma trava. Então, PI é um número que pertence aos reais positivos. E M é a quantidade total de ações negociadas. Bom, eu posso aqui, então, escrever que o preço de T é uma soma ponderada, uma média ponderada. Aqui eu omiti os índices da somatória, tá? Então, eu posso representar como ômega I, PI. Ômega I é o peso das ações, das negociações, tá? NI sobre M. E P de I é o preço da iésima negociação, ok? Eu poderia ser mais econômico ainda e retirar o somatório daqui. Então, eu já vou falar sobre isso, porque talvez eu utilize essa anotação daqui pra frente, em algum momento. Se eu tiver dois índices repetidos, é claro que eu estou somando eles. Se não tiver a somatória, eu estou somando em todos os índices, tá? Eu estou somando, está livre essa soma, tem até o infinito, por exemplo. Quem introduziu essa anotação foi Einstein, em 1915. Por isso, ele virou o padroeiro dos tipógrafos, porque era muito mais fácil escrever os papers, os livros, com menos símbolos. Bom, aí, até agora eu expliquei, eu falei, eu determinei como o preço, qual é o preço de fechamento. Então, por exemplo, eu estou aqui no dia 145, o preço é em torno de 40 reais. Então, eu sei calcular, tá? Como que eu fecho esse preço. Então, eu faço ali um valor médio das negociações durante o dia. Esse vai ser o preço de fechamento. Acontece, tá? Que se a gente avançar no tempo, a gente vê que esse ativo estava subindo, tá? Então, eu pergunto, por que que esse ativo estava subindo? E essa pergunta está relacionada, de alguma forma, com o que eu acabei de falar. E é isso que nós vamos mostrar. Então, esse ativo estava apresentando uma tendência de aumento. E a pergunta é, o que estava por trás disso? Por que que esse preço estava aumentando? E por que que eu, se eu utilizasse essa informação, talvez fizesse algum sentido no curto prazo? Eu olho ali pra trás e vejo que se está aumentando, faz algum sentido esperar que ele vai continuar, pelo menos por um tempo, aumentando. Tá? Vamos tentar encontrar um modelo pra isso. E aí